Ai, ai, dá dois passos pra andar, o baile já tá lotado e ela quer rebolar Eita, é o ritmo dos drags, não grita J. Gustavo D.V.S. que comanda a porra toda E aí, DJ Gofea, deixa a ritma Então rebola no caralho, rebola no, rebola no, rebola Ai, go, 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 sei Movinha da zona leste, movinha da zona leste, pep em cima da piroca Tão rebola no caralho, rebola no caralho Tão rebola no caralho, rebola Tão rebola no caralho, rebola no caralho Dá dois passos pra andar, o baile já tá lotado e ela quer rebolar Então rebola no caralho J. Gustavo D.V.S. que comanda a porra toda E aí, DJ Gofea, deixa a ritma Então rebola no caralho, rebola no, rebola no, rebola Ai, go, 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 sei Movinha da zona leste, movinha da zona leste P. 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 P Bebê mola no clitolo, 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 bebê Obrigado.